Eu acho que isso aí foi um começo de uma história de uma melhoria contínua que já vem sendo desenvolvida há 5 anos. Isso aí é um trabalho de formiguinha, um trabalho de melhoria e a busca por novos cafés, novos processos e até que enfim acharam um café realmente exclusivo. Isso aí chamou a atenção dos juízes do concurso e também do comprador que chegou a pagar um preço desse em uma saca de café. E o maior cuidado nosso eu acho que está no preparo desse lote, no carinho, tratamos todos os lotes dentro da propriedade e eu acho que o café especial é isso, é dedicação, carinho e fazer o que gosta. Então nós estamos fazendo isso, um trabalho familiar, eu juntamente com meu pai e toda a equipe da fazenda, então isso vem sendo bem desenvolvido ano a ano com uma melhoria significativa. No ano passado nós conseguimos chegar nesse ápice aí. Além do manejo, além do preparo que você já citou, a variedade do café, o clima, programas como já existem aqui desenvolvidos pela Expo Cacerto, o Educampo, isso também contabilizaram a favor de uma boa produção da qualidade? Claro, tudo começa com a variedade ideal para cada terroir, né? A gente faz um trabalho de mapeamento dos lotes antes mesmo da colheita, separa esses lotes potenciais, depois realiza a colheita, prova, prova novamente. Então a gente faz um trabalho de prova, prova esses cafés várias vezes, inclusive aqui no Expo Cacerto também a gente prova aqui. E aí a gente conseguiu achar um lote bastante especial. É toda a produção de vocês que vai ficar comprometida com essa exclusividade, com essas cafeterias ou apenas parte dela? Não, isso aí é apenas um micro lote que foi destinado, né? E aí foi um trabalho da Federação dos Cafeicultores que conectou a ponta, o torrefador que comprou esse café e a Lucca Café Especiais, que o ano passado também nós fizemos esse projeto de cafés autorais. Mas esse ano foi o primeiro projeto de cafés autorais com cafeterias internacionais, né? Que é a Brown Mair Coffee. Então, é um projeto piloto, espero que possam fazer vários projetos desses em outras fazendas também, mas esse lote, exclusivamente, vai ser servido na Lucca Café Especiais e na Cafeteria do Nuno, né? E de que forma, Gabriel, você chegou a tamanho e conhecimento, sendo você ainda muito novo? Olha, isso aí passa por um processo de estudo mesmo, de situações e testes dentro da própria propriedade, né? Procurei me aperfeiçoar, fiz um curso pelo CQI de processamento pós-colheita aqui, foi o primeiro Brasil ano passado, tive até a oportunidade de ir junto com alguns amigos aqui do Cerrado, Gustavo Ribeiro, Francisco, Dírio Ferrari. Então, foi uma experiência nova, mas uma experiência que abriu a cabeça para os novos processos, para os novos métodos de secagem, de preparo de cafés e fui agraciado com esse lote campeão aí. Você falou de conhecimento, de cultura, né? Hoje a gente sabe que as empresas, a fazenda não é apenas uma propriedade rural, é uma empresa rural. E agregar conhecimento, então, para você foi um ponto crucial para conquistar essa qualidade. É isso aí, eu acho que o conhecimento, não só nosso, mas assim da equipe também, que foi capacitado para fazer esses lotes, manejar esses lotes na fazenda, né? Eu acho que isso é importante, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, tem toda uma equipe envolvida por trás, né? O Leandro provou meus lotes, o Marquinhos provou meus lotes, eu provei todos os lotes junto com os dois e a gente já chegou na conclusão que seria o melhor café ser enviado para esse concurso, né? Então, é um conhecimento tanto dos nossos funcionários, quanto das pessoas que auxiliam para a gente achar esse lote café de qualidade, né? São vários micro-lotes que são separados todo ano e aí no final a gente tem que escolher o melhor lote.